e o Ubuntu já apareceu algumas vezes aqui no canal mas não dá para dizer que é um assunto assim frequente que a gente tem aqui a última vez que eu mencionei ele foi um vídeo de 2020 sobre as flavors do Ubuntu ou seja ele nem tinha ganhado um vídeo só para ele naquela ocasião com o lançamento do Ubuntu 2204 LTS nós temos agora uma ótima oportunidade para mostrar como o sistema está atualmente e até mesmo apresentar disso para alguns de vocês que talvez nunca tenham usado ou como visto ele antes além de fazer alguns testes de benchmark por padrão aqui para a gente entender o quão melhor ou pior ele é em termos de desempenho em relação ao Ubuntu principal o vídeo de hoje chega até você com o apoio da tribe e hoje você vai ter um conteúdo super bacana especialmente para quem é o deseja ser um desenvolvedor front-end a tribe preparou um infográfico gratuito para você aprender de forma simples Qual pode ser a melhor trajetória para quem deseja trabalhar com front de frente quais são os assuntos e tecnologias mais importantes e como cada um desses assuntos e tecnologias se encaixa na jornada de aprendizagem de um deve front-end é só acessar o link na descrição para baixar esse conteúdo aí gratuitamente na faixa então só aproveita para quem ainda não sabe muito bem vale a pena explicar o que é o Ubuntu ou o que ele foi e o que ele é agora o Ubuntu é uma das outras flavors oficiais Ubuntu apoiadas diretamente lá pela Canonical a empresa que faz o sistema principal mas assim como as outras flavors ele é feito de forma voluntária pela comunidade muitas vezes até por pessoas que efetivamente trabalham na Canonical e outros cargos mas cuidam dessas distros nas horas vagas de forma totalmente espontânea até 2018 mais ou menos o Ubuntu usava uma interface chamada LXDE sempre foi focada em simplicidade e leveza o Ubuntu era geralmente relacionado àquela questão de ser um sistema leve com base no Ubuntu que seria ideal para computadores um pouco mais fracos depois dessa época distro adotou outra interface chamada LXQT que foi a junção de outros dois projetos interessantes o próprio LXDE justamente e um outro chamado Razor QT a grande diferença para o que é pelo Ubuntu que manteve o mesmo nome mesmo com essa mudança de interface é que a interface agora se baseia em que ter assim como casa é plasma ao invés de GTK como LXDE costumava fazer se você não manja muito bem dessas terminologias aqui e a diferença entre GTK e QT dá uma conferida nesse vídeo aqui do canal que eu te explico certinho essa mudança apesar de vista com bons olhos até pela comunidade acabou trazendo um ambiente desktop muito menos completo e testado muito menos maduro justamente pelo LXQT ser algo novo que acabou dando o maior destaque para o chubuntu e por xfc é que também é um sistema bem leve sendo o xfc é um ambiente com muito mais história de desenvolvimento hoje em dia em comparação com LXQT especialmente o LXQT em cita disponível para outras distros também não é o caso de você utilizar ele só no Ubuntu caso você prefira utilizar outra base isso nos leva então ao Ubuntu 2204 LTS e a versão baseada nessa última LTS do Ubuntu que saiu nesse último mês de abril a gente já fez vídeo sobre ela aqui no canal apesar da base ser a mesma do sistema da Canon com as diferenças entre o Ubuntu e o Ubuntu já começam pelo instalador ao invés de usar o Ubiquiti que é o que as flavors geralmente usam o do Ubuntu uso calamares que é outro instalador bem popular e cheio de recursos aí o desktop em si tem esse visual até que bem tradicional né uma barra de tarefas a parte inferior que tem aquele funcionamento meio Windows XP para manejar janelas por padrão o sistema tem algumas áreas de trabalho virtuais ativas que podem ser trocadas diretamente ali pela barra ou usando o scroll do mouse também o menu do sistema usa aquele sistema de menus desdobráveis daqueles que muitas vezes você tem menus dentro de menus e tal mas ainda assim tem a opção de pesquisa o que é algo sempre útil de se ter do lado direito nós temos alguns indicadores para dispositivos montados como pendrive ou HD você pode gerenciar o som por ali gerenciador de clipboard de rede também tem notificações e um calendário acho que quem é que é habituado a utilizar o cadê plaza vai perceber algumas semelhanças assim logo de cara pelo menos em alguns momentos como o próprio tema do cursor do mouse que é o Brice o desktop é ativo e o gestor de arquivos do Ubuntu é uma versão feita em QT do PC man FM um gerenciador de arquivos simplão mas com todos os recursos animais tradicionais com uma particularidade inclusive essa seção de aplicativos que ele tem que lembra o que o Mac OS costuma utilizar né dentro do finder permitindo que você navegue direto pelos menus dos apps direto do gestor de arquivos mesmo sem ali abrir o menu com a diferença de que aqui você não pode criar ou alterar nada serve apenas para navegação mesmo ao contrário do que acontece no Mac OS o LX que ter que o Ubuntu 2204 LTS traz não é na verdade a versão mais recente dele que saiu em abril também provavelmente o time não teve tempo suficiente para testar empacotar a nova versão a tempo de fazer o lançamento junto com o Ubuntu ou melhor com o Ubuntu né então ele acabou utilizando a versão 0.17 em termos de software o Ubuntu até que é bem completinho viu com até um pouco de bloat pode-se dizer se você navegar pelos menus dá para ter uma ideia disso em acessórios nós temos por exemplo gerenciadores de arquivos compactados aplicativos para notas o vim já vem pré-instalado e exibido ali no menu a calculadora do cadeia gerenciador de arquivos e até um compositor de janelas alternativas alternativo o Compton já que por padrão a distro utiliza o Open Box temos o LibreOffice completo assim como o aplicativo para visualizar PDF simplificado aplicativos para visualização de imagens scanner e para fazer screenshot do seu desktop também tem ferramentas para gerenciar torrent irc para fazer mesmo em pleno 2022 sei que muitos desenvolvedores ainda gosto de usar né mas é bem incomum para o grande público e o Firefox vem também com um game o 2048 que ter o vlc para mídias e na parte de gerenciamento do sistema temos o discover como loja de apps a mesma aplicação que os sistemas com cada plasma utilizam além do mundo que é um gestor de pacotes com visual mais ou descuos simplificado e além disso temos algumas alternativas para visualizar o consumo do sistema que por sinal é relativamente baixo o Ubuntu tem a mesma ferramenta que o boto tem para gerenciar repositórios e drivers além de ter um painel de controle que permite que você faça configurações diversas sendo uma delas uma opção Zinha ali para você fazer atualizações do sistema o LXQT assim como o próprio KDE e o XFCE por tabela é bem customizável existem estilos cores temas que podem ser aplicados o tema de ícones padrão do Ubuntu atualmente é o e papaios existem várias opções também para o tema da barra de mais componentes do sistema para dar aquele visual diferenciado que você pode querer existem wallpapers alternativos também mas tudo é feito de uma forma ali super simples através de um navegador de arquivos aquela telinha que mostra a preview por exemplo dos wallpapers que é comum em todo o ambiente praticamente praticamente não existe aqui no LXQT assim como o Ubuntu o Ubuntu 2204 LTS também vem com carne o 5.15 mesa 22 as versões mais recentes dos drivers da NVIDIA o sistema também usa o short como servidor gráfico Pipe wire para som e usa Snap o Firefox que eu mencionei anteriormente é um Snap e o discover a lojinha de apps que já vem com o Ubuntu tem integração com a Snap Store antes da minha opinião em geral sobre o Ubuntu vamos para os nossos testes de benchmark para você entender o comportamento do sistema em relação às tarefas do dia a dia incluindo games começando com o nosso teste de Blender quanto mais sempre os melhor e o do ponto não faz feio ficando aí próximo do topo da tabela em todos os casos uma performance muito próxima ao que o próprio Ubuntu entrega praticamente ali na margem de erro do teste da UNENDE Superposition o do mundo foi um pouco melhor do que sua distro base mas nem um absurdo distros que usam gnome por exemplo estão mais acima nesse ranking o que mais uma vez mostra que a interface não necessariamente influencia muito em testes gráficos em tela cheia ao contrário do que muita gente imagina já no Geekbench ótimos resultados mais uma vez ficando em segundo lugar tanto em single quanto em multi-core com o resultado não muito diferente do que a sua distro base ainda que em multi-core a diferença tenha sido um pouco mais saliente aí do que em single depois disso o nosso teste de desempenho para navegação na internet com Firefox em Snap agora na versão sem e não tem um desempenho particularmente impressionante mas também não vai mal como você pode ver aí pelo gráfico já os testes de games revelam algumas surpresas em contra-strike Global Offensive do Ubuntu entrou para o seleto clube dos 160 que guardam aí a segunda colocação nesse teste juntamente com o Ubuntu e o pop os e em Shadow of Tomb Raider ele participa do Pelotão dos 21 nada impressionante e curiosamente é onde a maior parte dos sistemas Linux testados acabou ficando a maior surpresa no tempo no entanto chegou em Universe Sandbox o game que pode ser bem intenso pelos seus cálculos e física sendo o Ubuntu o novo líder desse teste abrindo dois pontos em relação aos antigos primeiros colocados apesar da boa performance se nós compararmos com outros sistemas que tiveram desempenho semelhante em games o Ubuntu não é necessariamente o mais amistoso para configuração e adição de ferramentas relacionadas a jogos porém também não tem maiores dificuldades nem na sua instalação nem no mesmo gerenciamento de drivers sendo que ao mesmo lado Ubuntu né um meio termo interessante ali nesse sentido além de ser uma distro relativamente leve o Ubuntu é um sistema interessante sem dúvidas e o LXQT é um projeto bem bacana mas sinceramente eu não sei se ele se destaca o suficiente a ponto de sobrepujar o próprio chubuntu que é uma outra flavor companheira dele a base do sistema é a mesma né Ubuntu LTS mas o LXQT é um projeto que mesmo tendo amadurecido e sendo suportado por alguns outros projetos é muito menos maduro que o xfce e ambos tem uma proposta relativamente parecida e pesam de forma geral a mesma coisa pelo menos é o que eu percebo ainda assim o LXQT é uma alternativa ao xfce para quem prefere que teu em vez de GTK e esse é um caso de uso bem restrito não realmente acho que existe alguma outra vantagem de se usar o Ubuntu sobre o chubuntu hoje em dia por exemplo se você ver alguma conta aqui nos comentários que vai ser interessante para adicionar a minha perspectiva e vale a pena dizer que o Ubuntu diferentemente do ponto principal tem suporte por três anos apenas mesmo sendo uma LTS e não 5 então o seu planejamento precisa levar isso em consideração ainda que após a isso né após esse tempo os pacotes base mantido pelo Ubuntu continuem recebendo updates muitas vezes o sentido de existir está somente ligado à vontade de quem mantém o projeto você pode até achar meio bobo mas esse é meio que o conceito base do software livre open source você pode fazer as coisas da exata de certa forma que acha que deveriam ser e não importa quantas pessoas elas agrada até a próxima